Sobremesa impossível, a sobremesa mais gostosa do mundo. Em uma panela vamos adicionar 2 xícaras de açúcar. Vamos mexer até esse açúcar derreter e se transformar em um caramelo. Aqui fui adicionando 1 xícara de água aos poucos, mas a quantidade de água e o ponto do caramelo fica da sua preferência. Logo após, adicione 5 bananas já picadas. Se o seu caramelo estiver mais firme, é só adicionar a banana logo após tirar. Vamos adicionar toda essa banana caramelizada em uma travessa. Reserve ao lado. Na panela vou adicionar 395 gramas de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. Com o fogo ainda apagado, vamos misturar muito bem. Adicione 600 ml de leite. Volte a mexer. Acrescentei 3 gemas já peneiradas. Vamos complementar com 2 colheres de sopa de amido de milho. Vamos misturar até começar a engrossar. Pessoal, esse já é o ponto ideal. Vamos retirar do fogo e despejar toda por cima da nossa banana. Em um recipiente, vamos adicionar 3 claras e logo após bater com a batedeira, até se transformar em clara em neve. Durante o processo, adicione 6 colheres de sopa de açúcar. Esse já é o ponto ideal. Já pode desligar a batedeira. Vamos pegar toda essa clara em neve e passar toda por cima do nosso creme. Com uma colher ou espátula, espalhe muito bem. Com uma colher, para dar uma decoração mais bonita, é só fazer desse modo, para ficar com os fiapinhos para cima e ficar com a apresentação bem bonita. E vamos pegar, levar ao forno a 200 graus até dourar. Pessoal, olha só como fica lindo a nossa sobremesa. Faço na casa de vocês, eu tenho certeza que todos vão amar. Fica um doce super balanceado, uma delícia. Lembrando que se você quiser fazer um caramelo mais consistente, é só adicionar menos água ou deixar mais tempo. Espero que vocês tenham gostado por mais uma receita do Pobre na Cozinha. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!